Depois você deve ter que fazer um rap, então acelera aí, vamos lá Pegando o fuboi, senão eu tô atento a fazer rap Vou fazer um rap, é quentinho, mas você sobe os seis Chuck Pega, pega o fuboi, vamos lá Eu tô fazendo fuboi, olha ele tá fuboi Alguém me ajuda? Coloca o fuboi, quem faltou? Pega ele Pessoal, olha aqui, vou mostrar, coloca o tuboio, vai nadar crown e vai fazer levemente a pernada do crown, tá vendo? Levinha, não é pra fazer perna forte, é pra colocar mais força no braço, tá? Tudo bem? Vai, pra lá, são quatro dimensões, prepara, vai, prepara, vai, prepara, vai, prepara, vai, prepara, vai. Você quiser ternale, que você teve ela, vai, prepara, vai,しゃ, silencing. Olha o buco, olha o buco! Obrigado.